Se inscreve no canal da tropa que é só lançamento brabo Ativa o sininho que é pra tu ficar ligado Ativa o sininho que é pra tu ficar ligado Parece né? Eu sei que tu gosta quando nós broca com tudo Os moleque aqui da tropa só tem prostituto Eu sei que tu gosta quando nós broca com tudo Olha que mulher se liga nesse esquema Vou te fuder, vou te fuder, tem pena Vou te fuder, tem pena Vou te fuder, tem pena Os moleque aqui da tropa só tem prostituto Eu sei que tu gosta quando nós broca com tudo Os moleque aqui da tropa só tem prostituto Eu sei que tu gosta quando nós broca com tudo Olha que mulher se liga nesse esquema Olha que mulher se liga nesse esquema Vou te fuder, vou te fuder, tem pena Vou te fuder, tem pena Vou te fuder, tem pena Fudei 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 Fudei